Olha aí, galera, controle hormonal do ciclo menstrual. Pra poder trabalhar com o controle hormonal do ciclo menstrual, três glândulas vão entrar em ação. São elas, né? Não vou falar das mulheres, claro, ciclo menstrual. Hipófise, certo? Olha lá, galera. E o válido. Então, ele tem a ver com hipófise e o válido, correto? Quando eu falo três glândulas, eu tô falando a hipófise e os dois ovários, né? As mulheres têm dois ovários, tá? Mas, diferentemente, duas, hipófise e o válido. Até aí tudo bem? O hormônio que a gente vai falar aqui agora, né? São eles. O FSH e o LH. FSH e LH. Escuta primeiro, tá? Então, tanto o FSH quanto o LH é produzido na parte da frente da hipófise. Como é que é o nome da parte da frente? É a parte anterior. Qual é o nome? Adenohipófise. São chamados hormônios gonadotróficos, hormônios sexuais, hormônios estimulantes. Ou hormônios hipofisiários. Professor, o que é hipofisiários? Produzidos pela hipófise. FSH e LH. Não copia ainda. Aí nós também temos hormônios ovarianos. O ovário, olha lá, produz dois hormônios que vão atuar no ciclo menstrual. Progesterona e estrógeno. Então, eu já falei quatro. FSH e LH da hipófise e progesterona e estrógeno dos ovários. Você já vai copiar, calma, tá? Preciso que você preste atenção em algumas coisas aqui pra gente poder dar sequência, tá? Pra depois você entender o que eu estou falando. Você tem a imagem de um ovário. Aqui nós temos os folículos, né? Vou colocar em azul aqui, né? Pra não combinar ali com a própria azul ali pra você não ficar perdido na hora de eu explicar. Olha lá, galera. Cara, esses aqui são os folículos, chamados de folículos de grafe ou folículos ovarianos, onde cada ovócito secundário acaba de ser produzido. Eu lembro que eu dei aula de gametogênese e falei que as mulheres, quando elas nascem, lembra? Elas nascem com 500 mil ovócito primário, em média, em cada ovário. Quando elas entram na puberdade e elas ovulam, elas liberam o ovócito secundário. Que, na verdade, ainda não é o óvulo, mas a gente fala ovulação. Na verdade, a mulher não tá ovulando, ela tá ovocitando. Mas o nome é que se dá ovulação. Beleza. Aí, quando o ovócito secundário é fecundado, aí vem a ovótide. Ovótide. A ovótide, sim, é o que nós chamamos de óvulo. A mulher só vai ter ovótide se o óvulo for fecundado pelo espermatozoide. Ok? Tá, vamos lá. Aí, durante o ciclo menstrual, que você vai ver daqui a pouquinho, que levar 28 dias. Nossa, a mulher fica menstruando 28 dias. Não, eu não falei isso. Eu falei ciclo menstrual. O ciclo menstrual tem 28 dias. A menstruação em 5, 5 dias, 7, 3, depende muito da mulher. Uma média de 5 dias. Então, durante o ciclo menstrual, a taxa de hormônio FSH e LH, fica olhando, elas vão aumentando na corrente sanguínea da mulher. Atuando no ovário até que a mulher ovule. E quando ela ovula, libera o ovócito 2. A gente até chama de ovulação, mas cuidado, ovócito 2 não é óvulo. Beleza. Depois que ela libera o ovócito secundário, fica olhando, galera, fica um buraco. Você tá vendo esse buraco aqui? Olha lá, ó. Sabe qual é o nome que dá pra esse buraquinho aqui? Ele é chamado de corpo amarelo. Corpo amarelo. Esse corpo amarelo, qual que é a finalidade dele? Secretar os hormônios ovarianos. Quais são? Progesterona e estrógeno. Se a mulher engravidar, esse corpo amarelo vai ficar aberto dentro do ovário, né? Secretando os hormônios progesterona, principalmente, durante aproximadamente 4 meses. E vai ficar aberto. Depois de 4 meses, ele vai fechar. Quando ele fecha, para de produzir progesterona pelo corpo amarelo. Professor, mas e aí? Se parar de produzir progesterona na mulher, vai perder a criança. É, mas daqui 4 meses, tem um outro órgão que já vai estar formado. O nome dele? Placenta. A placenta vai começar a produzir progesterona, porque o corpo amarelo regrediu. Bom, eu te dei uma condição se a mulher engravidasse, correto? Mas se ela acabou de ovular, liberou o ovócito 2, que não é óvulo, toma cuidado, o óvulo é ovótide. Tá? E ela não for fecundada, o que que vai acontecer? Essa célula, essa célula vai degenerar 24 horas depois. E aí o corpo amarelo, ele vai regredindo, 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 até fechar. E quando ele fecha, para totalmente a produção de progesterona e a mulher começa a menstruar. Ok? Eu vou explicar tudo isso aqui detalhadamente pra você copiar. Eu tô só batendo um papo com você. O que que eu quero que você já coloque aí na sua pochila, pode ser no verso. Lembra que eu te falei que existem dois hormônios? Os hipofisiários. Quais são eles? O FSH, que é a folícula estimulante, e o LH, que é o luteinizante. No começo da aula de hoje eu falei que o FSH estimula o amadurecimento de quem? Dos ovócitos, certo? E o LH estimula a ovulação. O LH é o hormônio que vai estimular a ovulação. Falou em ovulação, falou em ovulação, é o LH. Falou em amadurecimento, amadurecimento de folículos, amadurecimento de folículos, estamos falando de FSH. Lembrando que eu tô falando da parte feminina. E os ovarianos, progesterona e estrógeno. Tanto a progesterona quanto o estrógeno ajudam a manter ativo a camada de sangue do útero, chamada endométrio. Certo? Inclusive, gente, quando vocês estão copiando aí, você sabe que tem mulheres que vão ao médico, né? O ginecologista, e aí começa a ter um pequeno sangramento, o médico começa a suspeitar que está tendo deslocamento de placenta, aí o médico receita pra mulher imediatamente, repouso absoluto e cápsulas de progesterona. Pra tentar manter o endométrio ativo o mais demorado possível pra poder concluir a gestação. E quando se fala em repouso absoluto, é repouso absoluto. Certo? Pra concluir a gestação tranquilamente. Bom, qualquer coisa, dá um pause e finaliza. Quando eu entrar na próxima aula, que vai ser ao vivo, eu vou falar de metas anticoncepcionais, eu vou te explicar toda a parte do ciclo de 28 dias, como funciona, menstruação, ovulação, tá? Mas eu já vou dar aqui rapidão uma breve, só pra gente já poder ter uma noção. O ciclo menstrual, tá? Ele tem, em média, em média, 5 dias. Ou, eu falei errado. A menstruação, em média, 5 dias. O ciclo menstrual, média, 28 dias. Que isso fique bem claro, viu? Nem toda mulher tem ciclo menstrual de 28 dias. Isso é uma média. E, geralmente, ela menstrua 5 dias, que também não é regra. Pode ser 7, pode ser 3, pode ser 4. É uma média. Média de 5 dias. Então, quando a mulher começa a menstruar, não precisa acompanhar isso agora, não. Ah, professor, você marcou aqui o número 1, né? 1º de março, 1º de abril, 1º de maio, 1º de outubro, não é? Não! É o primeiro dia da menstruação. A partir do primeiro dia da menstruação, conta-se 14 dias. O 14º dia, ó, 14 dias a partir do primeiro dia, é o provável dia que ela vai ovular. Provável! É certeza, professor? Não, não é certeza. Tanto que tem alguns que consideram 3 dias antes, 3 dias depois. Esse é o período fértil. 4 dias antes, 4 dias depois, período fértil. 5 dias antes, 5 dias depois, período fértil. Eu vou te ensinar ali na tabelinha, né, a partir da nossa próxima aula. Tá? Período fértil. Existe o período fértil. Em um desses dias, ela vai ovular, provavelmente. Se ela não engravidar, se ela não engravidar, 14 dias depois, vai ocorrer a menstruação novamente. Vai reiniciar um novo ciclo. Tá joia? Então, é um ciclo menstrual de 28 dias. Na próxima aula, que é a parte da tabelinha, eu vou te explicar como é. Eu fiz um esquema. Não quero que você copie nada na pochila. A gente vai preencher juntos, tá? Eu fiz um esquema pra você entender como é que a mulher ovula. Para de copiar. Tudo começa com a hipófise. Tudo começa com a hipófise. Vou até pôr meu óculos aqui pra mim não falar bobeira aqui pra vocês. Tudo começa com a hipófise. Bom, a hipófise, a hipófise, durante o período da menstruação, durante o período da menstruação, certo? O que vai acontecer? A hipófise vai secretar os hormônios hipofisiários. Quais são? O FSH e o LH. Esse FSH e o LH vão atuar aonde? No ovário. Certo? Atua no ovário. O que o FSH e o LH fazem no ovário? Você lembra? Olha lá, ó. Ele estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então, o FSH e o LH vão começar a estimular o desenvolvimento do folículo ovariano. Principalmente o FSH. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Os folículos ovarianos passam a produzir o hormônio chamado estrógeno. Mas a mulher ainda não ovulou. Certo? Ela ainda não ovulou. Tá naquele período da menstruação. O FSH sendo produzido. Vai aumentando a quantidade. O LH também. Tá atuando no ovário. Estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Mas, afinal de contas, os ovostos vão amadurecer. E os folículos ovarianos também passam a produzir estrógeno. O que vai acontecer? Olha lá. Aí, o estrógeno induz o espessamento do endométrio. Então, o endométrio, depois que acabou a menstruação, acabou a menstruação. Cinco dias em média. Certo? O FSH e o LH estão começando a aumentar ainda mais. Aí, o endométrio, que é a camada de sangue dentro do útero, começa a ficar espessa. Espeça, espessa, 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 espessa. E isso faz, ou seja, o estrógeno faz com que a hipófise, a hipófise, produza ainda mais FSH e LH. Já estava produzindo FSH e LH, o estrógeno agora fez com que a hipófise produzisse mais ainda FSH e LH, pra atuar de novo no ovário. Agora, principalmente, o LH vai fazer com que aquele folículo madurinho, olha lá, ó, faça com que a mulher ovule. Certo? Aí, ela vai ter ovulação. Décimo quarto dia. Tá. Eu vou repetir, eu vou repetir. Qualquer coisa, você, por gentileza, né? Você pode, pode tranquilamente copiar esse esqueminha. Esse esqueminha não está na pochila. Põe no verso, tá? E eu vou repetir várias vezes hoje pra você. Tá bom? Então, vamos lá. Muita calma nessa hora. Deixa eu mudar a tinta aqui. Cor da tinta. Pronto. Tá aqui. Pessoal, opa, é caneta. Coloquei a marca texto. Pronto. Primeiro, a hipófise. A hipófise, durante o período da menstruação, produz quem? FSH e LH. Certo? O FSH e LH, deixa eu ir pela ordem, o FSH e LH, são os hormônios folíquos estimulantes, principalmente nesse primeiro momento o FSH, estimula o ovário a produzir, né, o estrógeno. E fazer com que os folículos ovarianos amadureçam. Quando o folículo ovariano começar a produzir estrógeno, o que o estrógeno faz? O estrógeno vai induzir o espessamento da camada de endométrio que está dentro do útero. E fazer com que a hipófise produza ainda mais FSH e LH. Vai aumentar ainda mais a produção, aumenta, né, ainda mais a produção de FSH e LH. Nesse caso, o LH que vai ser produzindo ainda maior em quantidade, vai estimular o ovário à mulher ovular. Essa é a ovulação, tá? Décimo quarto dia. Pega o topo xílio e vamos lá. Controle hormonal do ciclo menstrual. Durante a menstruação, a hipófise aumenta a produção de FSH e LH. Coloca os dois, tá? FSH e LH. Faz um círculo aí no FSH. O FSH induz o desenvolvimento de alguns folículos ovarianos, ok. Esses folículos ovarianos passam a produzir estrógeno. Passam a produzir estrógeno. Coloca pra mim estrógeno. O estrógeno induz o espessamento do endométrio e estimula a hipófise a liberar grande quantidade de FSH e LH. FSH e LH. Por favor, dá uma circulada pra mim agora no LH. O LH nesse momento é o mais importante. O FSH e o LH induzem ovulação, mas como eu disse, o LH é o de maior intensidade. O LH induzem ovulapós... Falei errado aqui, volta lá. O FSH e o LH induzem ovulação, que ocorrem por volta do décimo quarto dia. A partir do início do ciclo menstrual. Lembra que eu te falei ali atrás? E a partir, a mulher começa a menstruar, 14 dias depois, provavelmente ela vai ovular. Bom, gente, estamos aqui na ovulação. Qualquer coisa, dê um pause. Copie esse esquema aí no verso da sua postila, mas eu gostaria que você colocasse esse título aqui, ó. Tá? Coloque esse título aqui, ó. Ovulação. Então, depois que você escreveu o título ovulação, no verso da sua postila, aí você monta esse esqueminha que eu fiz aqui. Tá? Dá um pause aí e pronto. Tá? A mulher ovulou. Beleza? Agora eu vou pra segunda parte. Então, você já deu um pause, copiou. Segunda parte. Pós-ovulação. A mulher já ovulou. E agora, professor, o que vai acontecer? Pós-ovulação. Continua no verso da sua postila, coloca o título lá, pós-ovulação. Agora eu quero que você pare de copiar. Pare de copiar e presta atenção. Lembra que eu te falei que a mulher ovulou? A mulher ovulou, certo? O cadelo ovula, lembra que no folículo fica um buraco? Qual é o nome do buraco, pessoal? Corpo amarelo. É uma cavidade, né? Corpo amarelo. Então, ó. O LH estimula os folículos a produzirem o corpo amarelo. O corpo amarelo é o seguinte. A mulher acabou de ovular, liberou o ovó a secundária, ficou um buraquinho. Essa cavidade é o corpo amarelo. O que que sai do corpo amarelo que eu acabei de falar agora ali atrás pra você? O hormônio mais importante, um dos hormônios mais importantes, chamado progesterona. Sabe o que a progesterona faz, né? Ela faz com que o endométrio fique mais espesso. Vai manter o endométrio ativo. Só que aí você fala, professor, mas peraí. A mulher acabou de ovular. Será que ela não ovula de novo? E de novo? E de novo? E de novo? Então, alguém tem que ir lá na hipófise e falar, ô hipófise, para, cara. Já ovulou já. Para disso. Não precisa mais ovulação. A mulher já ovulou, né? Aqui, né? O órgão aqui já ovulou. Acabou. Para. Aí, sabe o que vai acontecer? A progesterona agora, olha o que que ela vai fazer. A progesterona e o estrógeno vai manter a camada de sangue do útero ativo. Rica em sangue pra receber o embriãozinho caso a mulher engravide. Mas a mulher não pode ovular de novo. Aí, sabe o que vai acontecer? Olha lá. Agora, tanto a progesterona quanto o estrógeno vão atuar na hipófise. Tá? Agora, o que que ele faz? Quando atua na hipófise, ela bloqueia a hipófise. E tá dando um recado. Hipófise, para de produzir FSH e LH. Para. Porque se ela não parar de produzir FSH e LH, o que que vai acontecer? Ela vai ovular de novo. E de novo. E de novo. Então, você viu o que aconteceu? Vamos partir agora? Agora, o ovário impediu, através de hormônios, que a hipófise parasse de produzir FSH e LH. Ela impediu. Como é que é o nome disso? Feedback. Feedback negativo. Certo? Ela impediu. Aí, é óbvio que ele não vai mais atuar no ovário. Certo? E se caso, se caso, tá? Se caso, a mulher engravidar. Ah, professora, a mulher engravidou. Puxa, legal. O corpo amarelo vai continuar produzindo progesterona, estrógeno e tal, principalmente progesterona, para manter o endométrio ativo. Certo? Daqui, ele vai diminuindo de tamanho. Ele vai fechando. A quantidade de progesterona vai diminuindo. Nossa, professora, a mulher vai perder o bebê. Daqui quatro meses, em média, um outro órgão já está formado. Qual é o nome dele? Placenta. Que passa a produzir progesterona. Aí, não tem problema do corpo amarelo regredir. Sacou? E se ela não engravidar, olha lá o que que acontece. 14 dias depois que a mulher ovulou, liberou a voz secundária, se ela não engravidar, o corpo amarelo fecha, para de produzir estrógeno e a mulher, progesterona e estrógeno, e a mulher começa a menstruar. Vamos de novo? Tá? Você sabe que eu gosto de repetição. Eu acho que é muito interessante o que você aprende melhor. Pós-ovulação. A mulher ovulou, certo? Então, o ovário, o que que ele faz? O LH vai estimular o Solix a produzir o corpo amarelo. O corpo amarelo vai secretar mais progesterona. Aí, a progesterona vai ser secretada, juntamente com o estrógeno. Vão atuar lá na hipófise e vão bloquear a hipófise. Dá um recado pra hipófise. Ó, para de produzir FSH e LH. Senão, ela vai continuar ovulando. Beleza? E aí, bloqueia o FSH e LH. Engravidou, leva a gestação em dia. Não engravidou, o corpo amarelo fecha. 14 dias depois que a mulher ovulou, para de produzir progesterona. E aí, a mulher começa a menstruar. Menstruação. Então, vamos lá. Continuando a sequência da pochila. O LH após ovulação induz as células do folículo ovariano a se transformar no corpo lúteo. Corpo lúteo. Põe o nome, ó. Corpo lúteo é o famoso corpo amarelo. Corpo lúteo é o famoso corpo amarelo. Corpo amarelo é o corpo lúteo. O corpo amarelo produz uma grande quantidade de progesterona, mantendo o endométrio ativo. O estrógeno e a progesterona atuam em conjunto sob o endométrio. Sobre o endométrio. Manter o endométrio ativo. A alta taxa do estrógeno e da progesterona exerce papel inibidor. Inibidor sobre a hipófise. Que diminui a produção de FSH e LH. Que diminui a produção de FSH e LH. A redução brusca do FSH e do LH provoca a regressão do corpo amarelo. Que deixa de produzir estrógeno e progesterona. Isso se a mulher não engravidar. Abra um parêntese e põe aí. Caso não engravide. Caso não engravide. Essa situação aí. Caso não engravide. Sendo assim, a redução desses dois hormônios ovarianos faz com que o endométrio sofra descamação. Ou seja, ocorra a menstruação. E também faz com que a hipófise volte a produzir FSH e LH. FSH e LH. Reiniciando o novo ciclo menstrual. Certo, gente? Novamente, novo ciclo menstrual logo em seguida. Olha que interessante essa imagem aqui. Aqui a mulher tá ovocitano, ovulano, ovócito 2. E aí fica o corpo amarelo que eu te falei. O corpo amarelo que fica secretando principalmente progesterona. E uma imagem real, galera. Olha essa imagem real. Essa aqui é a imagem real do corpo amarelo. Ok? Beleza. Bom, aqui na verdade é apenas uma sequência. Pode ver. Durante a menstruação, eu fui colocando exatamente os espaços. Vocês já copiaram tudo aí na pochila. Nem sei porque eu fiz isso aqui. Mas esse gráfico tá aqui embaixo. É importante que você entenda o gráfico. Ciclo menstrual de 28 dias. Tá? Geralmente, os primeiros 5 dias é o período da menstruação. Tá lembrado? Então, nesses primeiros dias, a taxa de FSH e LH, elas começam a ser produzidas em um pouquinho maior quantidade. Por volta do 14º dia, dá uma olhada aqui, ó. O FSH aumenta e o LH mais ainda. Que é quando a mulher ovula. Certo? E quando ela ovula, o que que acontece? Lembra que acontece depois que ela ovula? Depois que ela ovula, olha lá, ó. A taxa de progesterona liberado pelo corpo amarelo aumenta. E bloqueia a hipófise. Bloqueando a hipófise, a taxa de FSH e de LH cai. Beleza? Cai a taxa de LH, cai a taxa de FSH. E a de progesterona fica alta. Se a mulher engravidar, a taxa de progesterona vai ficar alta durante a gestação toda. Se ela não engravidar, o ovócio degenera. Aí a progesterona vai caindo, 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 caindo. Se ela não engravidar, e termina ali por volta do 28º dia. O que que vai acontecer logo em seguida? Vai menstruar de novo. Eu preciso que você tome muito cuidado com esses hormônios, tá? LH, FSH, estrógeno, progesterona. Tá? Tá tudo escrito na tua pochila. Tá tudo aí bonitinho. LH, FSH. Esse desenho aqui eu acho muito legal. Muito legal. Então tem aqui a fase da menstruação. Pode ver que a camada de sangue do útero. Aqui é o útero, tá galera? A camada de sangue. Ele vai diminuindo de tamanho. Ele vai ficando espécie porque a mulher tá menstruando. Certo? E é o momento que o folículo vai crescendo. Porque o FSH, principalmente, vai fazendo com que o folículo aumente de tamanho. O LH também aumenta em quantidade. Aí na hora da ovulação, olha quem que tá lá em alta, ó. O LH. O LH tá em alta pra mulher ovular. Quando ela ovula, fica o corpo amarelo, não fica? O que que o corpo amarelo faz? Aumenta a produção de progesterona. Olha a produção de progesterona aumentando aqui, ó. Tá vendo? E quando ela acabou, né, de ovular, a taxa de LH cai e de FSH cai também. Se ela engravidar, progesterona em alta. Você viu como que tá grossa a camada de sangue do útero, espessa, né? O endométrio. Sacou a jogada? E se caso, se caso, ela não engravidar, progesterona vai cair. Quando tiver bem baixa a taxa de progesterona, a mulher começa a menstruar. Beleza? Tranquilos? Bom, vamos lá. Vamos terminar a pochila. Caso ocorra a gravidez. Vai lá. Caso ocorra a gravidez. A partir do quarto meio de gravidez, o corpo amarelo finalmente regride. Ele fecha. O endométrio continuará presente graças à produção de estrógeno e progesterona. Pela placenta. Placenta. Agora completamente formada. Ok? Tá? Gente, não precisa copiar. Na verdade, essa questão aqui, essa imagem aqui, assim que você virou a tua folha, você já viu ela lá embaixo, ó. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Eu vou já colocar aqui pra você, esse é o LH, esse é o FSH, esse aqui é o estrógeno. Então, às vezes tem questões que traz a imagem prontinha pra você saber os hormônios. E esse aqui é depois que ela ovula, ó. É a progesterona. Tá bom? Lá embaixo tem uma imagenzinha, tá bom? Igualzinha a essa. É só você copiar. É a primeira questão da pochila. Eu vou fazer ela daqui a pouquinho, tá? Não vou perder tempo não, eu vou continuar aqui, tá bom? Beleza? Opa, nem precisava. Bom, resumindo ovulação, já falamos, né? Hipófise, a mulher menstrua. É FSH e LH, o FSH liberado em maior quantidade. Eu fico repetindo várias vezes porque eu quero que você aprenda mesmo. Aí o ovário estimula o desenvolvimento, o FSH estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos. O folículo ovariano passa a produzir estrógeno, certo? Aí o estrógeno induz o espessamento do endometro fazendo com que a hipófise produza ainda mais FSH e LH, agora principalmente o LH, que atua no ovário e a mulher ovula. Décimo quarto dia provavelmente. E aí depois de ovular, depois de ovular, olha lá todo mundo, o que vai acontecer depois de ovular, tá? Só um pouquinho. Depois de ovular, olha lá, o ovário, né? O LH estimula o folículo ovariano a produzir o corpo amarelo, o corpo urítico, aquele buraquinho, né? A cavidade, que vai secretar principalmente progesterona. Aí a progesterona e o estrógeno, né, vai manter o endométrio ativo e dá um recado pra hipófise. Hipófise, para de produzir FSH e LH. Já ovulamos por aqui. Beleza? E aí, beleza, né? Aí se caso a mulher não engravidar, a taxa de progesterona cai e aí a mulher vai menstruar e reiniciar um novo ciclo. Observações. Vira sua pochila. A primeira menstruação, todo mundo sabe o nome. Como é que chama? Menarca. A primeira menstruação da mulher conhecida como menarca. Anota aí. As meninas sabem. Rapaziada, é meio difícil de saber. Menopausa. A menopausa é uma interrupção fisiológica, tá? Do ciclo menstrual. Então a menopausa é uma interrupção fisiológica do ciclo menstrual. Interrupção fisiológica do ciclo menstrual. Beleza, galera? Põe lá pra mim. Geralmente por volta de 45 anos de idade. E o hormônio secretado pelas vilosidades coliônicas. Tá, deixa eu falar outra coisa pra você. Tá? Já vou te mostrar quem são as vilosidades. Eu já dei essa aula, mas vamos lá. As vilosidades coliônicas produzem o hormônio que ajuda a manter o endometro ativo. Qual é o nome dele? Progesterona. Progesterona. Eu coloquei aí embaixo pra vocês as três fases, né? Existe a fase menstrual, proliferativa e secretora. A fase menstrual é aquela que ocorre a menstruação. É por volta de um ao quinto dia do período do ciclo menstrual. A fase proliferativa ou folicular é a pré-ovulatória. É aquela que vai aumentar o LH. Na verdade, a gente pode considerar essa fase folicular a partir do momento que a mulher começa a menstruar até o décimo quarto dia aproximadamente. E a fase secretora ou lútea, que é a pós-ovulação, ela vai aqui por volta do décimo quarto dia até o vigésimo oitavo dia. É o finalzinho, tá? São essas três etapas aqui, três fases, menstrual, proliferativa e secretora. Bom, já mostrei pra você essa imagem. Essas aqui são as vilosidades coriônicas. Lembra quando a mulher tá grávida? Quando ela tá grávida, as vilosidades coriônicas é o que vão formar a placenta. Só pra gente lembrar. Aqui o embriãozinho, saco vitelínico, esse é o âmino, esse que envolve todos os anexos, inclusive o embrião é o córeo. Lembra do vaca PC? O que é o vaca PC, galera? Vamos lembrar. V-A-C-P-C. Já te ensinei. Vesícula, âmino, córeo, alantoide, placenta e cordão umbilical. O alantoide vai ser modificado dando origem ao cordão umbilical. Então vamos lá. Hormônio gonadotrofina coriônica. O hormônio gonadotrofina coriônica, ele é produzido também pelas vilosidades coriônicas. Quando a mulher tá com suspeita de que ela está grávida, às vezes vai à farmácia, faz o teste da farmácia pra saber se tá grávida, certo? Mas pra confirmar, com 100% de exatidão, é feito o exame de sangue. Lá no exame de sangue, é feito o exame pra saber se a mulher está com esse hormônio chamado gonadotrofina coriônica na corrente sanguínea. Ele é conhecido, inclusive, como beta-HCG. Beta-HCG. Beta-HCG é o nome que se dá para o hormônio gonadotrofina coriônica. Ó, foi detectado o beta-HCG, né? Tem um teor de beta-HCG. Ah, se tem esse teor de beta-HCG, é porque tem vilosidade coriônica. Se tem vilosidade coriônica, a mulher tá grávida, tá? Então, olha lá, ó. Este hormônio é produzido pelo embrião. É o embrião que produz. É lançado na corrente sanguínea. Estimula a atividade do folículo ovariano. Estimula a atividade do folículo ovariano, mantendo elevada no sangue a gestante as taxas de progesterona e estrogênio. Assim, a menstruação não ocorre, o que constitui um dos primeiros sinais de gravidez. A partir do quarto mês de gravidez, o corpo amarelo regride. Ele fecha. Você sabe por quê, né? Porque a partir do quarto mês, qual é o outro órgão que a mulher já tem formadinho já? O embriãozinho já deixou formadinho? Placenta. O endométrio, no entanto, continua presente, pois a placenta, já completamente formada, continuará a produzir progesterona e estrógeno. Certo, galera? Fechou? Aula é demorada, hein? Vamos lá? É de praxe, né? Dois exercícios aqui pra gente poder fechar aqui. Análise... Análise... Ah, quase não sai aqui, ó. Analise a representação gráfica do ciclo ovariano regular de 28 dias mostrada a seguir. Bom, eu já disse isso e vou falar de novo. Aqui está o LH, aqui está o FSH, antes da ovulação aqui é o estrógeno, né? O famoso estrogênio, já tá aqui. E aqui nós temos, após a ovulação, uma progesterona. Tem que tomar cuidado com esses hormônios. Você precisa saber esses hormônios. O hormônio 4, A4, progesterona, tem a função de liberar o ovócio. Errado. É o LH. Certo? Nesse caso, é o hormônio 1. Estimula a libido feminina. A libido feminina tem a ver com o hormônio de número 3, o estrógeno. A ocitocina da hipópsis também auxilia. Desenvolver o folículo ovariano. Esse é o número 2. Esse é o número 2. É o FSH. E aumenta a espessura do endométrio, né? Ele tá falando a função do 4, certo? Quem aumenta a espessura do endométrio é o 3 e o 4. O 3 também aumenta a espessura do endométrio. O 4 aumenta ainda mais. Como ele quer o do 4, letra D de dano. Vamos lá, gente. Sobre o sistema nervoso e endócrino, assinado alternativo. Tá na auto-pochila, ó. A sinapse química é caracterizada pelo contato físico entre neurônios com ausência de neurotransmissores. Gente, neurônio não encosta em outro. Lembra? Não há contato físico entre neurônios. Então tá errado o item 1. Contato físico é o termo errado. A insulina é secretada em situação de hiperglicemia. Perfeito. O 2 tá certo. A tendência é diminuir o nível de glicose do sangue. Nas mulheres, o hormônio luteinizante, o LH, luteinizante é o LH, desencadeia a liberação do ovócio secundário, quando ela ovula, estimulando as células foliculares e o corpo lute. O corpo lute é o corpo amarelo. A produzida em progesterona. 4 tá certo. A bainha de mielina encontrada em axônios mielínicos. Você lembra disso, galera? Vamos lembrar? Olha aqui, ó. Aqui nós temos um neurônio. Tá lembrado? Aí tem a bainha de mielina. Vocês estão lembrados da bainha de mielina? Lembra que eu te falei que a bainha de mielina, né, você encontra em neurônios mielinizados? A corrente elétrica entra pelo dendrito corpo celular. Quando chega na bainha de mielina, o que ele faz? Salta. 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 É saltatória. Então o impulso nervoso é mais rápido. Pode chegar até 200 metros por segundo. Lembra? A bainha de mielina encontrada em axônios mielínicos proporciona uma condução não saltatória. Errado. Saltatória. E uma redução da velocidade. Na verdade, um aumento da velocidade de condução do impulso nervoso. Falso. Beleza, gente? A tireoide localizada no pescoço e apoiada sobre as cartilagens da laringe e da traqueia produz hormônio adrenocorticotrófico. Errado. Isso produz hormônios T3 e T4. O hormônio estimulante da tireoide e o hormônio do crescimento tem nada a ver. Tá bom? O hormônio do crescimento é produzido pela adenoipófise, né, que é o somatotrofina. Então, 2 e 4, gabarito 6 e a nossa saideira de hoje. Olha lá. Mackenzie. Bom, aqui tem a glândula tireoide que produz o T3, que é triodotironina. T4 tiroxina. Ação. O que ele faz? Bom, tanto o T3 quanto o T4 aumenta o metabolismo basal. Lembra? Quantidade de energia mínima para manter os órgãos vitais ativos. Medula da adrenal. Medula, hein? Medula. Medula. Vai lá. Aumento da frequência cardíaca. Adrenalina ou anora adrenalina. Lembra? Adrenalina ou anora adrenalina. O hormônio do crescimento é produzido pela hipófise. Parte da frente da hipófise. Parte anterior. Adeno hipófise. GH. Esse é o C. E por último, pâncreas. Aumento da glicemia. Aumento do nível de glicose no sangue. É o glucavon. Resposta certa. Letra A. Gente, muito obrigado. Valeu. Fechamos aí mais uma aula. E a gente se vê aí nas próximas aulas aqui. Faltam só mais duas. Amanhã eu acho que praticamente já concluo a pochila com vocês. E um grande abraço a cada um de vocês. Valeu? A gente se vê aí. Tchau, galera. Até mais. E um grande abraço a cada um de vocês.